é isso aí opa tem que mudar aqui né joão aí tá bom mudar assim o vitor alguns faz parte faz parte a gente mudar aqui ó serviu essa notícia que só não tinha isso é muito engraçado depois o cara faz isso no passaporte é um negócio tem louco para todos a ideia é essa o mundo é dos loucos com certeza definitivamente eu confio muito em você olá salve salve meus queridos e inscritos e inscritas aqui do canal terra negra e do nosso podcast do terra negra estou aqui vitor augusto pessoa de geografia do lado do meu querido pai e nervoso colunista do terra negra e da rádio band news fm que eu sou joão marcelo madureira torres não sei eu vou dizer uma coisa muitas coisas me enervaram na última semana senhor vitor augusto entre elas o cabelo de miojo do senhor neymar e o seu cai cai nós tivemos inclusive um comentário nos nossos vídeos da semana passada que o senhor fez uma previsão muito otimista 4 a 0 e o senhor errou todos os bolões que o senhor participou inclusive foram uns 10 ele perdeu quase o salário dele a semana passada eu estou muito mal eu encarnei o espírito londrino de apostas e estou muito mal nos bolões estou muito mal então vamos deixar de querelas senhor vitor augusto sem querelas a zoeira está demais sem choromelas e partindo para o grande destaque de hoje sábado tá vamos lá sábado de inverno tá já prevejo as pessoas assistindo a gente com chocolate quente se eu falo igual a Ana Maria Braga cara você tá sacanagem é a bicha debaixo das cobertas vamos lá pessoal Big Johnny agora o destaque é para United States perguntas e respostas isso é um destaque do El País perguntas e respostas sobre a crise das crianças imigrantes nos Estados Unidos tá dizendo porque as famílias são separadas quando foram afetadas o que Obama e Bush faziam sexta-feira no Globo Repórter dessa parte essa parte é a licença poética o governo de Donald Trump sofre uma enorme crise política por causa da sua polêmica ordem de separar pais e filhos imigrantes quando cruzam ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos estas são as principais chaves para a ou dessa política né então vamos lá professor João Marcelo a primeira pergunta é por que as crianças estão sendo separadas de seus pais ou parentes adultos na fronteira? pois é um embrólio que nós temos que desmantelar em partes primeiro fazer uma contextualização sobre esse movimento migratório atual nos Estados Unidos logo no início da era Trump houve uma diminuição no fluxo migratório ilegal para os Estados Unidos diante de todas as incertezas que pairavam sobre a política migratória norte-americana o Trump a gente sempre fala isso aqui né Vitinho e cada vez com mais razão porque o Trump ele está cumprindo tudo aquilo que prometeu então assim no semanário passado a gente está falando de medidas de isolacionismo comercial medidas que se tomaria contra a China ele prometeu isso em campanha e com a política migratória não foi diferente e não está sendo diferente a ideia é que você tem um movimento migratório tradicional que vem da América Latina em especial esse movimento de três grandes pontos da América Latina historicamente que seria o México o Brasil e a Colômbia os cubanos participaram também desse movimento mas com a diminuição muito grande porém esses fluxos especialmente brasileiros e fluxos de colombianos diminuíram muito nos últimos 20 anos e aumentou muito o fluxo de centro-americanos em especial países ali do ístimo americano então nós temos ali a Nicarágua Honduras Costa Rica Belize El Salvador Panamá que são países que tem uma média de DH bem abaixo inclusive da média da América Latina são países que inclusive estão na esfera de influência direta dos Estados Unidos e que usam especialmente rotas ilegais que atravessam o México de sul para norte só isso atingindo a fronteira com os Estados Unidos então existe aí um novo componente que é essa migração em massa de centro-americanos que se soma já à tradicional migração mexicana então dentro desse aspecto a migração ela é uma migração social e muitas vezes essa migração se faz com a transferência realmente de famílias o que se transforma num novo drama humanitário no mundo porque era mais do que conhecidas rupturas familiares quando você tinha uma migração onde só ia muitas vezes o pai você tinha uma desagregação familiar inclusive em torno disso e agora as famílias elas passam a migrar que é um um estudo feito inclusive pelo alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados há uma migração cada vez mais comum de famílias a Acnur que você gosta muito de siglas seu Vitor Augusto ele tinha que se dar essa sigla viu gente inclusive o movimento também migratório feminino que é uma tendência que vem aumentando aí nas últimas décadas então feito esta contextualização nós temos aí essa recente atuação da política migratória dos Estados Unidos separar crianças de seus pais ou parentes que acompanham essas crianças na fronteira então isso se deve a uma mudança de critério do Departamento de Justiça foi anunciado agora em abril impondo uma espécie de tolerância zero assim a palavra tolerância zero em vários momentos habita o dicionário do senhor Trump né e nesse caso a tolerância a chegada de ilegais no país que foi efetivamente como eu disse no início uma promessa de campanha e que ele teve uma uma política digamos de radicalização dessa tolerância é de abril pra cá então qualquer adulto que entra nos Estados Unidos de uma forma irregular e efetivamente sem os procedimentos corretos como o senhor Vitor Augusto que já foi vítima dos coiotes tentando atravessar o Rio Grande tava eu junto com a Sol em América pois é agora você matou de inveja você lembra da novela? é vamos deixar quieto que minha esposa assiste o semanário os procedimentos corretos de asilo quer dizer ou seja se você tem um imigrante que tá pedindo um asilo político ou um imigrante que tá entrando nos Estados Unidos ele não tem a documentação correta ele vai ser considerado um delinquente um criminoso que é a famosa que isso já vinha lá do Bush isso não foi inventado pelo Trump mas de certa forma foi aumentou-se a fiscalização sobre essas entradas ilegais e você não tem nenhum tipo de prazo ou tolerância quando você identifica um imigrante sem documento então essa é uma questão de criminalização da migração ilegal e aí ele é preso e processado judicialmente então assim de certa forma estamos falando de uma radicalização da política migratória ou da política antimigratória dos Estados Unidos que em tese a migração não é algo ilegal em lugar nenhum do planeta Terra então essa mas é bom você ter falado isso cara porque eu acho que muita gente considera que o movimento nós estamos falando de movimento que tem ilegalidade é muito curioso você vê as manchetes lidarem com migração ilegal não é ilegal migrar para qualquer lugar no planeta Terra mas essa semana foi muito foi muito repercutido isso não só pelos Estados Unidos como aquelas embarcações mediterrâneas que chegaram na Itália enfim uma série de outros de outros processos que aí é outro ponto também mas você vê nos noticiários a associação de ilegalidade e migração na mesma assertiva sim é um problema é a construção do discurso porque passa uma imagem de criminosa para o imigrante e é um negócio muito maluco é muito triste você ver isso porque o grosso da população é comprar essa criminalização mesmo exatamente você está falando muito o que você está colocando que é justamente a construção do discurso que justifica todas essas ações que são ações que ferem frontalmente uma série de direitos internacionais de direitos humanitários que nós vamos ver e aí é você está coberto de razão nessa e ainda surge nesta terça-feira a Nick Haley que é a nossa queridíssima já trabalhamos até mostramos fotos dela até a Nick Haley e nessa terça-feira ela deu entrevista com o Mike Pompeo que também nós já falamos bastante do Mike Pompeo não tem como e a partir da decisão da saída dos Estados Unidos em relação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU você sabe que ela foi hostilizada num restaurante tem até um vídeo que ela foi hostilizada porque ela defendeu esse tipo de política aqui e foi hostilizada até por integrantes de uma ONU que me falha aqui a memória e é curioso ela está dentro de um restaurante mexicano tem um querido querido amigo meu e amigo nosso aqui do Terra Negra que é o Rafael Procópio do Matemática Rio ele foi representar o YouTube brasileiro o YouTube Edu e o YouTube brasileiro no encontro agora de youtubers de divulgação de ciência lá em Los Angeles muito legal inclusive um grande abraço aí Procópio e a gente sempre tem uma parceria muito legal Procópio é um camarada muito muito gente fina e ele comentou no grupo agora hoje de manhã cedinho falando que está repercutindo muito mal isso dentro dos Estados Unidos e lá em Los Angeles até porque em Los Angeles você tem uma comunidade grande comunidade mexicana gigante e é o que está na boca do povo é o que o povo não para de falar repercussão muito negativa então pegou muito mal essa saída com a premissa de que como ninguém cumpria os direitos humanos como de acordo com a própria fala da Nick Haley o mundo é hipócrita demais ao não cumprir os direitos humanos eles estavam saindo abandonando esse tipo de conselho vale lembrar também que o conselho de direitos humanos e as suas variações as suas vertentes que não necessariamente chamavam de conselho de direitos humanos foi desenvolvido desde o início da ONU desde praticamente a fundação da ONU quase que colado com a carta de São Francisco você tem a fundação desses conselhos que são voltados aos direitos humanos e você sempre teve essa hipocrisia a hipocrisia e o cinismo em relação a política internacional é uma condição sine qua non essa hein Jô a gente culta é outra coisa é simplesmente uma condição obrigatória não tem alternativa tanto é que olha o nível de cinismo internacional o Brasil no auge do AI-5 no contexto da ditadura militar era membro integrante do conceito de direitos humanos das Nações Unidas então você quer hipocrisia maior do que essa quer hipocrisia maior olha aqui a fala da China a China lamenta a decisão e assinalou que seu país advoga pelo multilateralismo e apoio ao conselho olha a fala do ministro de relações serios chinês do porta-voz dele protegemos e promovemos os direitos humanos em todo o mundo é bom pelo amor de santo Deus você está de sacanagem comigo olha só governo da Venezuela denunciou ante a comunidade internacional por meio de um comunicado o desprezo manifestado pelos Estados Unidos para com o multilateralismo e as instituições pela decisão de sair do conselho tipo pelo amor de santo Deus só volta a Coreia do Norte só volta a Coreia do Norte falar uma coisa dessa não tem não tem como então assim não venham com churumelas também além de falar que Estados Unidos sair acabou o conselho dos direitos humanos acabou que agora agora o mundo está perdido gente esse conselho é um conselho hipócrita na sua essência não tem jeito e dentro dessa perspectiva senhor Vitor Augusto exatamente da questão dos direitos humanos porque a legislação antiga que no caso da migração era que se você não tivesse antecedentes criminais você não seria preso imediatamente você teria um prazo para legalizar ou para voltar para sair do país e agora não não existe tolerância mesmo que você não tenha antecedentes penais ou criminais você vai ser preso viu senhor Vitor Augusto então não se arrisque mais como os menores e aí eles não podem ser levados a prisão seria absurdo mas você está preso uma criança de 5 anos você está preso então eles vão ser separados de seus pais os pais são presos e as crianças realmente são separadas dos pais o que é um grande absurdo é principalmente para você que é pai você deve você deve olhar isso de uma outra forma é claro que eu acho um traje eu acho um absurdo eu acho um caos essa situação mas para você que é pai eu imagino que deve pegar mais pesado claro eu fico imaginando o que é o drama e aí é o juiz que determina se pais e filhos vão ser deportados ou podem ficar nos Estados Unidos só que não é só a nossa justiça que tem certa amorosidade a justiça dos Estados Unidos nesses casos há processos há imigrantes considerados aí agora criminosos estão aguardando julgamento há exatos cinco anos nossa pai de céu então é uma situação realmente muito grave e aí vem a segunda questão em cima disso que quantas crianças já foram separadas e não é não são dezenas não são centenas são milhares né então entre dezenove de abril e seis de junho duas mil e trinta e três crianças foram separadas dos seus pais ao tentar entrar nos Estados Unidos dois meses exatamente o que é isso você vê que é uma e essa estatística é da agência Associated Press Associated Press né você é francesa? é não sei Associated Press não é americano é? é a France Press a France Press que é francesa é dentro desse aspecto assim então aí isso chama atenção porque é vários vídeos foram divulgados né dessas crianças são separadas são as cenas assim são muito malucas são fortes demais cara são muito fortes né e as cenas são e isso foi frase da da família Bush a mulher de George Walker Bush Jr ex-presidente dos Estados Unidos visitou um desses centros e disse textualmente que as crianças estavam sendo presas em jaulas foi a expressão que ela usou tem a foto de uma criança enjaulada enjaulada é muito maluco isso cara enjaulada então é aí você entende o que é que saiu do conselho de direitos humanos pelo menos eu não vou ser hipócrita eu não vou ficar no conselho de direitos humanos vou enjaular crianças mas veja que isso tem são vários atores dentro dos Estados Unidos isso é uma postura do do governo Trump que não vai não está sendo seguida pelos por vários governadores de estado nos Estados Unidos é o próprio partido republicano vários integrantes do partido republicano estão muito putos com essas ações da política migratória do Trump hoje está repercutindo muito falas de senadores influentes dentro dos Estados Unidos do partido republicano então ele conseguiu comprar uma briga interna agora o Trump que comprou várias brigas externas conseguiu comprar uma briga interna a terceira questão esse bará que Obama e George Bush separavam as famílias se isso acontecia em governos anteriores e os dois antecessores na realidade eles também enfrentaram picos de imigração como que está acontecendo agora com essa imigração centro-americana endureceram sim as condições existiu política de tolerância zero na época do Bush o Obama barrou muito mais gente que qualquer outro barrou muito inclusive a gente colocou isso nos semanários nos primeiros semanários a gente trouxe essa notícia também já vai tempo já vai tempo a 18ª semana que é duas semanas sem churrasco então o Vitoca vai pagar então vai perder o bolão nós vamos fazer bolão hoje vai perder o bolão vai perder o bolão então mas nenhum adotou essa política de separar os menores nenhum desses dois governos aí adotou essa política de radicalização então até 2006 era comum que a polícia migratória detivesse separadamente pais e filhos mas nesse ano o congresso exigiu que as famílias fossem liberadas ou mantidas juntas sobre custódia então na realidade é uma situação importante de ver que exatamente essa separação ela causou também um impacto muito grande dentro da própria sociedade norte-americana a gente vai lembrar o caso do DACA aquela sigla DACA justamente a gente vai lembrar que isso também está ligado a uma política migratória de não aceitar exatamente esses filhos de imigrantes ilegais que nascem nos Estados Unidos como cidadãos americanos então assim faz parte de um conjunto e aí o que o Trump está pedindo ao congresso americano dentro dessa situação da política migratória o presidente quer que os legisladores adotem uma nova legislação migratória mais restritiva não só contra a imigração irregular mas também contra a legal ó aumentar aumentar as barreiras contra a imigração ele quer um endurecimento completo da política migratória dos Estados Unidos então em todos os aspectos você vai dizer que talvez seja um período e eu sinceramente puxo aí pela memória senhor Vitor Augusto eu sei que é uma memória de elefante mas eu não conheço aí nos últimos principalmente nos últimos dez governos dos Estados Unidos alguém que tem uma característica tão isolacionista como a do senhor Trump também não faço a minha ideia nem o Ronald Reagan eu acredito que tinha um DNA parecido com o que tem o próprio George Bush o Junior que o pai não foi tão restritivo como ele mas enfim é isso que ele pede ele solicita também que o Congresso libere a bagatela que o senhor Vitor Augusto tem num banco na Suíça de 25 bilhões de dólares 25 bilhões de dólares seria mais ou menos só pra você ter uma ideia a construção de Belo Monte foi 22 bilhões de reais de reais eu ia comentar quatro Belo Monte 93.2 bilhões de reais para a construção de um muro na fronteira do México uma de suas promessas estelares senhor Vitor Augusto me fale mais sobre essa questão do muro senhor Vitor Augusto ele está iniciando essa história do muro vamos falar para os nossos assinantes a questão do muro é o Trump está querendo proteger os Estados Unidos bem como a China quis se proteger dos mongóis de Gangs Khan e aí e aí você essa incrível e brilhante proposta de construção do muro o João eu estou aqui com a capa belíssima da Time dessa semana olha que interessante essa criancinha essa foda essa criancinha que está aqui a capa da Time agora é essa vamos esperar o foco aí beleza isso é capa histórica e aqui está aqui Welcome to America então muito legal a capa da Time da Time aí Welcome to America e a mesma criancinha então assim é esperar beleza então é a capa histórica também e são políticas isolacionistas é incrível o tanto que se pensar em uma barreira física contra a imigração como a alternativa e como a solução é tão simplista para tentar resolver um problema que é complexo e o que na realidade quando ele pede os 25 bilhões o congresso está demorando a aprovar porque sabe que é muito mais porque não é só construir o muro é todo um efetivo de militarização dessa fronteira você imagina uma tensão disso isso todo um aparato tecnológico sistemas de monitoramento monitoramento via satélite enfim então o Trump quer efetivar sua promessa de campanha que é a construção desse muro e na realidade com relação aos jovens imigrantes que chegaram ilegalmente na infância se cresceram nos Estados Unidos que a gente se referiu aqui os dreamers Trump usa agora o drama dos menores separados como forma de pressão ele está usando isso de acordo com analistas dentro dos Estados Unidos para que a reforma migratória seja feita então cara eu custo acreditar que o governo realmente é de uma insanidade o governo utilizar crianças separar crianças de pais como forma de pressão para suas medidas migratórias é realmente de uma sordidez absurda e aí fica a pergunta no ar senhor Vitor Augusto se realmente o Trump tem brecha legal porque será que essas ações são legais será que um juiz da Suprema Corte americana não poderia bloquear essas ações pois é há brechas na lei então quer dizer não há lei que obriga o governo a separar famílias como falsamente afirma Trump a administração se queixa de uma norma aprovada unanimemente pelo congresso em 2008 nos últimos dias do governo Bush a lei que procurava evitar o tráfico de crianças obriga a liberar dos centros de detenção policial do modo menos restritivo possível os menores imigrantes que tenham chegado sozinhos aos Estados Unidos enquanto se busca uma família de acolhida para eles ou seja o Trump está lembrando que existe brechas legais para que esses jovens fiquem nos Estados Unidos e de certa forma alcancem uma legalidade ou alcance o país em si também impede a deportação imediata de menores indocumentados que não sejam do Canadá ou México mas não diz nada sobre a separação de pais e filhos então a lei ela não regulamenta isso essa separação entre pais e filhos existe alguns indicativos algumas decisões judiciais mas não tem uma lei específica para esse tema por isso é a brecha que ele está encontrando para fazer esse tipo de ação enfim aí fica a pergunta e se o menor vamos imaginar dentro dessa situação esse imbróglio que foi criado e se o menino de 14 anos de 15 anos chegar à fronteira o que acontece e aí é curioso o curioso é o o trâmite esse menor independente de se ele está chegando sozinho ou até mesmo ele ter sido separado dos seus pais ao entrar nos Estados Unidos pode passar no máximo 72 horas em um centro policial tá depois desse prazo passa a custódia do departamento de saúde e serviços sociais que não o que não está acontecendo com essas crianças e deve buscar uma família de acolhida muitas vezes um familiar seu que se encontra no país então quer dizer o que o Trump falou aqui anteriormente que aí aproximadamente né isso seria uma uma estratégia para que menores ou para que jovens entrem nos Estados Unidos então o o âmago da questão é esse o senhor Vitor Augusto justamente vamos esperar os desdobramentos aí para as próximas questões vão aparecer essa capa da Time eu tenho certeza que vai ter muita repercussão vai ter repercussão internacional como boa parte das capas da Time a Time é uma revista secular né inclusive eu acho que a gente volta com esse semana que vem porque eu acho que vai ter muitos desdobramentos também na política interna dos Estados Unidos da reação assim muito ostensiva do próprio Partido Republicano do setor do Partido Republicano contra essas medidas aí no Trump na semana que vem inclusive o nosso correspondente internacional Paulo Melo Júlio estará aqui no Brasil para começar a conversar sobre a participação externa que a gente terá aqui de um mestre em história negra dos Estados Unidos e que vai nos ajudar bastante aqui então eu vou conversar bastante com ele sobre essa situação possivelmente vai se desenvolver muita coisa internamente nos Estados Unidos vai trazer muita coisa legal então a Suprema Corte vai se pronunciar de forma mais incisiva então essas repercussões elas ocorrerão definitivamente certamente certíssimo e aí agora a gente entra para o nosso queridíssimo quadro que é um quadro temporário para a Copa do Mundo de apostas professor Jó nós temos agora duas apostas a fazer vamos fazer porque hoje é sábado que você está assistindo isso mas a gente está gravando na quinta-feira significa amanhã cedinho jogo do Brasil jogo do Brasil e aí a gente na quarta-feira à tarde também vai ter um jogo do Brasil a gente só volta a gravar na quinta que vem quarta-feira quarta-feira à tarde então logo vamos pensar aqui algumas coisas certo olha só Brasil e Costa Rica professor João Marcelo eu aposto 3x0 tudo bem eu aposto 4x0 para o Brasil de novo de novo vai ser a lavada vai ser a lavada o cabelo de miojo vai mandar brasa eu também acho que o cabelo de miojo vai fazer vai detonar agora depois vem Brasil e Sérvia aí o buraco é uma pedreirazinha maior o Brasil vai estar mais relaxado talvez aí vou chutar aqui nos 2x1 3x1 professor João Marcelo eu sou um brasileiro mais otimista que você é digamos que eu sou mais conservador olha só então agora alguma dica semanal professor João Marcelo pois é eu sinceramente não separei nenhuma dica você não separou nenhuma dica eu fui muito relaxo eu tenho algumas algumas dicas para passar enquanto você pensa em alguma aí alguma coisa que você leu essa semana alguma coisa algum filme que você assistiu enfim e a gente acabou de comentar aqui sobre fechamento de fronteiras sobre políticas isolacionistas a gente enfrenta essa semana algumas coisas muito graves no Brasil e no mundo no mundo a gente teve a Organização Mundial de Saúde retirando a transexualidade dos distúrbios mentais né e é algo muito é algo muito maluco porque por mais que a gente tenha o nosso anseio de comemoração sobre essa decisão eu vejo como algo preocupante porque a gente só o fez em 2018 então você imagina os ministérios da saúde de vários países que ainda lidam de uma forma muito conturbada com essas relações da transexualidade então para tudo isso dar todo esse contexto dado o contexto que o Brasil passou agora recentemente na Copa da Rússia em relação àqueles torcedores completamente boçais com a jornalista russa e com outras russas também com outras outras gringas também daqueles atos machistas dos torcedores brasileiros e divulgaram os vídeos na internet que todo mundo viu e então se você misturar o machismo ao conservadorismo extremo ao fechamento de fronteiras a negação da transexualidade a homofobia mistura tudo isso e coloca numa série é a série The Handmaid's Tale que é tradução literal literal seria os contos da Aya Aya como uma dama de companhia e tudo mais e Handmaid's Tale possivelmente é a série mais inteligente que eu assisti nos últimos anos é uma série brilhante ela é chocante assustadora vem de um livro da Margaret Atwood e ela ela de acordo com entrevistas com a própria autora ela colheu relatos de acontecimentos no restante do mundo e fez uma bricolagem desses relatos eu nem sei se eu acertei o termo que na literatura é pesado bricolagem um conceito e fez uma bricolagem desses relatos e colocou inseriu tudo isso no livro que se transformou numa série e é algo assim apavorante você começa você começa cada episódio com um embrulho no estômago e termina assim revoltado e eu já terminava revoltado quando eu imaginava que era só uma série e quando eu li o relato da autora falando que eram acontecimentos reais e eu me assustei ainda mais com a humanidade então vale muito a pena ver é uma série fantástica atuações fantásticas roteiro fantástico e é bem interessante tão interessante quanto a segunda série que eu vou indicar agora que é a série chamada Black Mirror que o João Marcelo inclusive já acompanhou também que é excepcional para problematizar uma série de questões filosóficas do nosso cotidiano e vale muito a pena Black Mirror é uma das séries também mais fantásticas que eu assisti nos últimos tempos fica aí as minhas duas dicas semanais professor João Marcelo algum toque para os acompanhantes aqui do Carrega agora o senhor me deu tempo para pensar as coisas que eu na verdade é muito a gente muitas vezes tocou na questão do mundo islâmico aqui né e sempre a gente recebe mensagens dos nossos assinantes perguntas de alunos porque sempre é uma cultura muito rica a cultura islâmica estudar o islã e eu até tenho muita curiosidade em estudar o islã e tem um livro que eu li recentemente muito interessante chamado Mundo Muçulmano de Peter Duker ele é um livro que ao mesmo tempo ele consegue ser muito didático com as várias vertentes do islamismo com a história do islamismo mas ele consegue também ser muito rico em documentações históricas na base cartográfica da evolução islâmica o que é fundamental não adianta não adianta porque você não entende a formação do mundo muçulmano se você não vê a evolução dos mapas como é que houve essa influência do mundo muçulmano na Europa que eu acho que é sempre muito interessante para a gente desmistificar inclusive essa ideia de que nós temos um isolamento dessas duas civilizações elas se interpenetraram quando você faz referências à península ibérica Portugal Espanha você vê toda uma marca dos mouros toda uma marca islâmica nesses lugares na própria formação de parte da cultura europeia então achei uma abordagem muito interessante dele e esse aqui que é um clássico muitas pessoas devem conhecer que é a história dos povos árabes do Alberto Rurani que é outra pérola para quem gosta da formação da cultura árabe muito interessante casar os dois livros dá uma ideia bem legal dessa parte importante do nosso planeta seria muito legal se a gente conseguisse fazer uma parceria com uma livraria para poder tipo um submarino do sarai essas coisas assim para poder indicar esses livros seria muito legal vou ver com o pessoal lá se eles conseguem um contato alguma coisa assim é bem legal como a gente passeia muito por essas bibliografias dar esse acesso seria interessante é legal demais que aí facilita também porque no link a pessoa já tem acesso ao livro então meus caros queridos seguidores inscritos aqui do nosso canal a gente queria também agradecer a paciência de vocês de nos acompanhar aqui todas as semanas ao longo das últimas 18 semanas algumas com 2 outras com 3 outras com 4 episódios semanais dizer também que nós temos o nosso programa de apoiadores que é o apoio.se barra terra negra gostaríamos muito que vocês se engajassem com a nossa equipe com o nosso trabalho a gente está sempre à disposição para responder todas as eventuais dúvidas críticas sugestões nós somos uma equipe muito aberta então não deixe de colocar aqui nos comentários embaixo o que você achou o que a gente pode fazer de melhor por exemplo essa ideia de termos sempre uma imagem associada a um episódio de semanário foi ideia que a gente abraçou pelos comentários uma série de outras ideias também vieram nos comentários então a gente agradece a todos vocês que participaram ativamente um agradecimento muito especial aqui ao Lucas Toif que é o grande responsável por organizar o nosso áudio aqui então muito obrigado Toif pela parceria que você faz com a gente então um grande abraço a todos vocês obrigado pela paciência pelas críticas pelos comentários e tchau tchau até semana que vem tchau tchau